Boa noite galerinha, como prometido, voltei de novo, tá aí meu testador de controle remoto às vezes você tem um controle e quer testar, não sabe como, eu fiz um aí, pega qualquer tipo de controle aquele formato IR, tá aqui um controle que não é aqueles controles de fita, é o que eu tenho também eu tenho o da TV aqui, também pega nele, o da TV, e olha só gente como ficou legal eu coloquei ele aqui dentro de uma caixinha, eu toquei até com a mamelada de batom, porque isso era uma caixinha de batom e agora virou um testador de controle remoto, coloquei as baterias dentro, duas pilhas de 3V dentro e olha que legal ficou cara, você aperta ó, você aperta ó, tá vendo, qualquer botão aqui que eu apertar ele vai acender, qualquer botão que eu apertar, com controle da TV a mesma coisa, se eu apertar aqui ele vai acender aí ó, ficou muito top galerinha, pequenininho, portátil, dá pra você levar pra qualquer canto pra fazer teste de controle remoto, olha como ficou bonitinho dentro, ainda tem um pouquinho de batom lá dentro mas ficou muito bonitinho, ó, top demais, é isso aí galera, fica com Deus, Deus abençoe sempre se cuida e faz aquele negócio, compartilha, joga onde você quiser meu querido, porque tá pronto, valeu